2024, como a gente já sabe, é ano de eleição. O Paraná tem 8.645.801 votantes em todo o estado, a maioria do gênero feminino. O repórter Vinícius Carrasco preparou uma matéria especial sobre o perfil do eleitorado paranaense. Vamos ver. Em relação a 2022, houve um aumento de 175 mil eleitores aqui no Paraná. Um crescimento de 2,03% nas pessoas aptas a votar. As mulheres são a maioria do eleitorado, 53%. São 4.539.549 eleitoras. A mulherada está representando com força o Paraná, a mulherada está trabalhando bastante. É um direito que foi adquirido há muito tempo e que hoje a gente tem voz e poder para fazer as coisas acontecerem. Então, eu acho isso muito bom. Apesar das mulheres serem a maioria de quem vota, o percentual das candidatas ainda é pequeno. Elas representam 34% de quem disputa uma vaga na eleição. Na grande maioria ainda está muito pequena, mas eu acho que aos pouquinhos vamos crescendo. Eu acho que está precisando bastante de candidata. Antigamente a gente via só homem nos cargos políticos, Então, ver a mulher cada vez mais dentro da política é sempre bom. Acho que falta uma voz realmente que fale sobre os direitos femininos, ou na verdade o direito de todos, uma visão mais feminina. Pessoas entre 45 e 59 anos fazem parte da faixa etária predominante dos votantes. São 2.251.647 eleitores. Depois aparecem as pessoas de 25 a 34 anos, 1.709.000 eleitores. E em seguida, de 35 a 44 anos, com 1.690.342 votantes. Curitiba é a cidade no estado com o maior eleitorado, 16,5% do total. Em seguida, entre as cidades com mais eleitores, aparecem Londrina, Maringá e Ponta Grossa. Já os municípios com menos eleitoras e eleitores são Jardim Olinda, Nova Aliança do Ivaí, Santa Inês e Miracelva. O eleitorado cresceu em cidades como São José dos Pinhais, Curitiba, Foz do Iguaçu, Fazenda Rio Grande e Ponta Grossa. O inverso ocorreu em municípios como Ivaiporã, Pato Branco, Colorado, Quedas do Iguaçu e Pitanga, em que o número de pessoas aptas a votar encolheu. De acordo com a escolaridade, os eleitores com ensino médio completo são a maioria, 28,47%, seguidos de ensino fundamental com 22,19% do total. Apenas 14,6% dos eleitores possuem ensino superior completo. Independente de perfil, quem vai às urnas sabe que o voto é ferramenta de exercício de cidadania.